Crises e eventos sobrenaturais. Existem vários motivos que podem fazer as pessoas abandonarem uma região, o que leva a cidade em questão ser conhecida como Cidade Fantasma. Lugares assim quase sempre são palco de muitas lendas e histórias assustadoras. Tem muita gente que adora tudo o que diz respeito a lugares abandonados. Conhecemos vários casos de cidades fantasmas ao redor do mundo, mas você sabia que o Brasil também tem muitas cidades abandonadas? Você até pode visitar a maioria delas, se tiver coragem. Então vem conferir Cidades Fantasmas do Brasil. Ajude o canal, você só precisa se inscrever, curtir o vídeo e ativar o sino de notificações. Igatú. Esse pequeno distrito da cidade de Andaraí está na Chapada Diamantina, na Bahia, um lugar que por si só já é rodeado de lendas. A história de Igatú começa como de quase todas as outras cidades do Brasil. Seu desenvolvimento começou durante um forte ciclo econômico, que ganhou força no país e o distrito cresceu graças a abundância de diamante e pedras preciosas da região. Igatú foi próspera e rica por um tempo. Chegou a ter 10 mil habitantes e cresceu rapidamente, mas o distrito perdeu seu brilho quando o comércio de diamante se enfraqueceu no Brasil no começo do século passado. E aí a maior parte dos seus moradores precisou sair da cidade às pressas para encontrar outras formas de sobreviver. Em pouco tempo, a cidade tinha apenas ruínas abandonadas e não mais do que 400 pessoas que, por algum motivo, se recusaram a sair de lá. Moradores que restaram ainda estão por lá e podem contar várias lendas. Além disso, quem visita Igatú diz que a cidade tem uma energia tão poderosa que é até conhecida como Machu Picchu brasileiro, o que deve ser um dos motivos que fazem o local ser patrimônio cultural e histórico do nosso país. Vila de Biribiri Essa charmosa cidade mineira está perto de Diamantina e foi construída no século 19 por funcionários de uma fábrica de tecidos. Mas a vila foi abandonada quando a fábrica fechou e sobraram apenas as antigas construções vazias. Mas a aparência da cidade não é nada assustadora e, com certeza, faz com que a vila de Biribiri não pareça um lugar abandonado. Algumas poucas famílias ainda ficam por lá e pintam as únicas 30 casinhas de branco e azul, então você nem se sente andando por uma cidade fantasma. Abandonada sim, assustadora nunca. Você poderá visitar a vila se for para o parque estadual de Biribiri, o que significa que, além de ver um antigo povoado bonitinho, você também vai encontrar lá muitas belezas naturais de uma área ambiental protegida. Parece um passeio que vale a pena. Velho Airão. A Amazônia é um estado que, por si só, já conta com muitas lendas. Muito disso por conta de seu cenário singular, contando com a boa parte da maior floresta do mundo e, por isso, mexe com o imaginário das pessoas. Velho Airão é uma cidade fantasma que faz juiz ao clima místico que ronda o estado amazonense. Uma cidade nas margens do Rio Negro. Acredite se quiser, ela foi abandonada por conta de supostas formigas comedoras de gente. É claro que são apenas histórias, até onde sabemos. Mas até hoje dizem que os moradores de Velho Airão eram devorados por formigas de fogo, o que até faz algum sentido para uma região com tantos animais. Mas a verdade é que os moradores de lá desapareceram porque a cidade faliu. Airão ganhou forma graças ao comércio de latex durante a Segunda Guerra Mundial, mas deixou de fazer contato com a Inglaterra, sua principal compradora. Quando a guerra acabou, então a maioria dos habitantes de lá se mudou para Manaus, mas uma pequena parcela deles formou outro vilarejo ali perto, chamado Novo Airão. A cidade não é mais habitada desde 1985 e, em 2005, ela foi reconhecida como patrimônio histórico e você até pode enfrentar duas horas de barco para visitar a cidade fantasma. Quem já foi lá diz que a viagem compensa. São João Marcos Essa cidade carioca, obviamente, não tem nada a ver com a cidade abandonada do Amazonas. No século XIX, São João Marcos estava todo vapor graças à produção de café. Além disso, a cidade também tinha a sorte de ser muito bem localizada perto da Estrada Real, a principal via de transporte do Brasil colonial, onde pessoas importantes passaram com o próprio Dom Pedro. Chegou a ser o município mais populoso do estado na época e com cerca de 20 mil habitantes. Entretanto, quando a República chegou, São João Marcos foi uma das cidades fortemente afetadas, o que fez com que mais da metade da sua população a abandonasse. Diferente de outras cidades fantasmas desse vídeo, você não vai encontrar ruínas consideravelmente intactas em São João Marcos. O Rio de Janeiro passava por uma grande crise hídrica da década de 40, então a maioria das construções abandonadas da cidade foram demolidas para dar espaço à barragem de Ribeirão das Lages e a região foi alagada. Algum tempo se passou antes do volume de água diminuir e mostrar os restos de algumas construções destruídas da cidade, como a antiga igreja da matriz da cidade. E hoje o lugar é um parque arqueológico que pode ser visitado. Cocossi Essa cidade no sertão cearense tem a típica aparência de uma cidade fantasma, com construções decadentes e ruas desertas. Atualmente contando apenas com uma igreja e duas casas mal conservadas para contarem um pouco do que foi Cocossi, um marco na nossa história colonial. A pequena cidade surgiu no século 18, quando a rica família feitosa foi morar na região, mas tudo mudou por causa das estiagens que a região sofria, o que fez as pessoas irem embora para encontrarem uma chance melhor de sobreviver. E como se não bastasse, o último prefeito de Cocossi usou a verba pública de forma irregular e deu um golpe em toda a população que já vivia em uma situação bem precária. Dizem que a atual região é desabitada, mas pelo menos em 2012 ainda existia 7 pessoas morando lá e sobrevivendo da sua própria agricultura. E talvez seja por isso que Cocossi perdeu o status de cidade em 1979 e hoje seja parte do município de Parambu. Você ainda pode ver casarões macabros se tiver coragem de ir lá. Vai ser uma boa chance de visitar uma cidade histórica para conhecer um pouco do que foi uma região próspera da colônia. E de quebra, ainda ver algumas aventuras, mas só se você tiver sorte de achar algo legal por lá, porque uma das sete moradores disse que não acontece praticamente nada no pequeno distrito. Fordlândia. Essa cidade paraense foi inspirada no próprio Henry Ford, o criador da marca de carros Ford. Mas aposto que você não sabia que isso aconteceu justamente porque ele já esteve no Pará. Isso aconteceu na década de 20, quando Ford precisava de matéria-prima para sua recém-aberta fábrica de pneus. E no norte do Brasil, nessa época, já era referência na produção de latex. Ford comprou uma grande quantidade de terras que acabou virando a Fordlândia e a cidade, obviamente, cresceu muito rápido graças à plantação de seringueiras. E tudo foi muito próspero até que uma praga destruiu as plantas. Novas tentativas foram feitas nos arredores, mas o problema persistia e depois que o plástico sintético foi inventado, feito de petróleo, a cidade foi abandonada. Ainda existem poucos moradores por lá, mas a região não está quase deserta. Quem ainda vive lá conta que os funcionários ficaram muito revoltados quando as empresas estrangeiras chegaram, pois eram desacostumados ao estilo americano e até o exército precisou interferir nos conflitos. Até hoje, Fordlândia atrai todos os tipos de curiosos. Ararapira Essa pequena cidade fantasma está no litoral norte do Pará e, na verdade, fazia parte dos 21 povoados que a coroa portuguesa criou no Brasil no século XVIII. O que significa que Ararapira, antes chamada de São José de Ararapira, foi uma das primeiras regiões com uma habitação ordenada e planejada em todo o país. O povoado tinha uma ótima localização para o comércio e, por conta disso, Ararapira foi próspera desde o começo. Mas a expansão comercial para São Paulo e outras áreas do país fez com que aquela região do Paraná entrasse em processo de decadência. E hoje existem apenas as ruínas da cidade, que mostra a antiga igreja matriz, as casas e o comércio abandonado. Mas, curiosamente, o cemitério ainda está ativo e os antigos moradores vão lá até hoje. Você pode visitar a cidade fantasma, mas vai precisar que o morador aceite te levar de barco, a única forma de chegar lá, já que oficialmente não existe nenhuma excursão para Ararapira. Com certeza deve ser muito interessante visitar essas cidades, seja por todo o clima assombrado que elas devem ter ou por todo o viés histórico que elas conservam até hoje. Você teria coragem de visitar uma cidade fantasma? Conte nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri